Olá amigos, estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar mais um fogão. Este fogão foi uma ideia que surgiu de um amigo meu, eu fiz uma etapa da Grande Rota do Zezer com o amigo João Francisco e ele levava lá um fogão que ele muito bem idealizou e eu então recriei aqui um fogão idêntico, mas é uma escala mais reduzida para poder transportar na mochila por isso fiquem aí para ver este vídeo. Até já! E o fogão é este aqui. Vou-vos explicar o que é que consiste o fogão. Isto era um, digamos que é um escorredor de talher em inox, isto é um copo inox, já vem assim furado de fábrica. Eu escolhi este modelo mais pequeno para poder colocar aqui o cantil, aqui dentro. Posso levar aqui o cantil dentro para minimizar o espaço. Isto é facilmente encontrado nas lojas de decoração e de equipamento para cozinhas. É um copo inox. E como eu disse no início do vídeo, o amigo Francisco, uma vez na caminhada da Grande Rota do Zezer, que foi a etapa entre Pedrógão Pequeno e Foz de Alves, já existe um vídeo sobre essa etapa no meu canal. E aparece lá o fogão do amigo João Francisco, que é um copo idêntico a este, ligeiramente mais largo. Simplesmente o amigo João cortou, fez aqui uma abertura, para poder pôr a panela de cima e inserir a lenha aqui por baixo. Mas a minha ideia é minimizar o impacto com a natureza, ou seja, pretendo pôr o fogo a arder aqui dentro, sem haver o risco de sair, embora tenham estes furos um pouco largos, mas pelo menos arde aqui mais confinado. Eu coloco a lenha por cima, não custa nada retirar o copo para o lado e colocar a lenha e tornar a pôr o copo. A lenha entra por cima, acho que não havia necessidade de estar aqui a cortar a parede, até porque isto é muito estreitinho e não ia dar muito resultado. Ora, seguindo em frente com este vídeo, vou-lhes explicar o que é que eu fiz aqui. Coloquei aqui quatro parafusos, com porcas ali dentro, para poder assentar aqui esta grelha. Isto é a proteção dos ventiladores, das fontes de alimentação dos computadores. E esta grelha vai aqui dentro, ela apoia, apoia aqui nos parafusos. Ela apoia ali naqueles parafusos, para que o fogo arde mais perto do copo. Sem esta grelha ia arder aqui no fundo e a chama ficava afastada do copo. Então, para pôr a chama mais perto do copo, coloco esta grelha ali no fundo. Esta grelha posso a retirar para poder pôr coisas lá dentro, para aumentar a capacidade de carga dentro da mochila. Depois, comprei esta cruzeta, que também são utilizadas nos fogões convencionais, para poder pôr copos mais pequenos no bico do fogão. E esta cruzeta, simplesmente fiz aqui umas dobras, para adaptar aqui na boca deste copo, digamos assim. Agora vou fazer aqui um pequeno fogo, para fazer aqui um café, e vocês verem isto aqui a funcionar. E vocês verem isto aqui? 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 E vocês verem aqui? E vocês verem isto? E vocês verem isto aqui? E vocês verem isto aqui? E vocês verem isto aqui? E vocês verem isto aqui?